Cheguei, haha, a pessoa tem escapada das lentes aqui, agora a barraca está completa com os produtos à mostra, com a família toda trabalhando para levantar um fundo financeiro aqui para bancar uma viagem para mim lá nas Ilhas Caimã. Ferrari? Ah, para comprar a Ferrari, sério, aqui é a obra todinha feita pelo Sr. Lucas, cozinheiro, torceiro, e as embalagens também criadas pela fábrica, não por ele, haha, Agora vou caminhar para a barraca dos peruanos, eu quero comprar um franguinho. Sayonara! 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 Sayonara!